E esse eu tenho o prazer de falar porque foi um grande companheiro que eu tenho Que eu tive desde a época que eu cheguei em Goiânia Que quando eu cheguei em Goiânia eu tava numa dificuldade danada Que eu não tinha nem o que comer Eu ia lá pra casa dele comer Falar, ô, ô, ligar pra ele Falar, tô chegando, arruma comida pra mim aí E arruma viola que eu vou chegar na sua casa agora Ficava lá na casa dele um, dois dias E eu tenho um grande carinho, um grande amor por ele E por essa dupla maravilhosa Uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos Bruno e Marrone, vem pra cá Ô, Gustavo Saudade E aí, meu irmão Obrigado, ô Marrone Oi, oi, tudo bom? E aí, amiguinho Aqui, sendo aqui Eu fico aqui no lugar do Bruno Não sei quem manda Gustavo, que orgulho ter Tá com você hoje Tudo que você sonhou Você já se realizou Você tá se realizando Seus sonhos Parabéns Que Deus continue abençoando você Sua carreira Porque você é um menino de ouro Você merece todo esse sucesso Porque você batalhou Tá batalhando E Deus tá te abençoando Obrigado Parabéns Prazerão estar aqui com você Aqui em Goiânia É sempre gostoso É um prazer quase sexual Estar recebendo vocês aqui Um DVD especial Espero que seja um sucesso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Vamos lá, cantar? Vamos lá Olha, nem dormindo consigo te esquecer Viu, Bruno? Tá assim? Desse jeito Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina Não consigo conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Com tarde louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Vai gostar Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormida Eu não consigo te esquecer E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Dói no fundo Vontade louca De te amar mais uma vez Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Foi um atraso Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormida Eu não consigo te esquecer E uma saudade Bate forte Será que todas as pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Te esquecer Bruno e Vavone pra você Obrigado Que gostou pra barulho aí, caramba Obrigado, Gustavo Bruno Obrigado Eu que agradeço o convite É um prazerão pra gente Esse carinho maravilhoso Que você sempre teve comigo Esse respeito maravilhoso Que você sempre teve comigo Eu sou um Um cara muito feliz E muito honrado Em ter A sua amizade Um, irmão Obrigado E a sua também Obrigado Por ter aceitado o convite Prazer Estar aqui Obrigado Obrigado de coração Amo você Muito sucesso Um dupla sertanejo De todos os tempos Muito sucesso Um presente Que vocês estão me dando hoje Obrigado